Olá, navegante! Seja bem-vindo ou bem-vinda, eu sou o Juarez Júnior e você está no canal Maker Nauta. Fim de noite, super cansado, mas eu tenho que fazer esse vídeo para encerrar a série com chave de ouro, tá? Então eu vou dar informações a respeito da implementação dos fusos. São duas informações que eu acho muito importantes e que vão finalizar essa série. É claro que eu estou aberto a comentários, fique à vontade para entrar em contato e também dar um checkmate nesse projeto que nós iniciamos há dois vídeos atrás e que eu quero que seja finalizado também com chave de ouro e que não reste dúvidas a respeito da sonda de nivelamento de superfície não condutora. Primeiramente, falar da robustez que se pode obter agora. Antigamente, esse pórtico lateral aqui do Y, esses, porque são dois, eles eram mais bonitos, tinham um desagne mais descolado. Então agora ele não tem mais esse desagne descolado, apesar de não ter ficado feio, porém, agora eu posso unir essas duas partes e torná-la mais robusta com uma peça de 60mm por 530, uma outra de 95mm por 530 e essa de 40mm por 530, tá? Eu posso alongar, acho que ela 5mm aqui e fazer ela bater em cima dos 95mm daqui. Eu acredito que isso vai dar uma robustez medonha nessa peça. Bom, então eu acredito que ela vai ficar mais forte, tá? Então é uma das principais características dela, mas aqui ficou mais legal, aqui o mais importante de se alientar é o fuso. Então a aplicação do fuso fez com que a CNC ficasse 5 vezes mais lenta. Isso é uma notícia ruim? Não sei, mas também ela ficou 5 vezes com mais torque, com mais força, tá? Eu vou explicar. Então é o seguinte, o cálculo é bem básico. Quando nós começamos a REV, nós definimos lá meio passo. Então eu vou levar esse meio passo, vou determinar que ele representa 2, tá? Meio é 2. Um passo inteiro, 2, um quarto, 16, 32 e aí vai. Nós definimos 2. O motor para dar uma volta completa, ele anda 200 passos. Então nesse caso a gente pega 2 vezes 200 e faz 400 como resultado. Agora é o seguinte, quando tínhamos a polia, multiplicávamos os dentes, perdão, o pit da correia vezes os dentes da polia. Então era 2 vezes 20, dava 40, 400 por 40 dava 10 passos por milímetro. Então para andar com a correia, 1 milímetro dava-se 10 passos. Agora mudou. São os quatro centros do cálculo do micro-step e da revolução completa, dividido pelo passo do eixo. O passo do eixo é 8. Então, ou seja, para andar 1 milímetro agora com fuso, a gente tem que dar 50 passos. Então são 50 passos por milímetro. Encerrado, fácil de fazer esse cálculo, um abraço para o meu amigo Rafael lá que eu tenho que pedir desculpas. Eu tinha falado que ela ficou 50% mais lenta, vê se pode. O cara me explicou isso com tanto carinho. Um abraço, meu querido. Então está resolvido. Essas são as informações importantes e eu quero dizer que hoje ainda vocês já podem acessar o link que está disponível aqui para fazer um download dessas peças novas, dos suportes laterais, dos pórticos do Y e de todas as outras pecinhas que fazem o suporte. E também essas peças aqui que são super importantes que são os mancais que suportam os rolamentos que foram removidos daqui que você vai poder aproveitar no projeto depois de usinado. Tá bom? Então ficou legal. Todos os parafusos foram reaproveitados no projeto. Houve alguma mudança de rebaixo. No projeto não tem esses rebaixos. Você vai fazer ele manualmente. Ou então quando for criar o seu G-code faça. Eu preferi criar, fazer os rebaixos manualmente para acelerar o processo de confecção das peças. Tá bom? Então é isso. Com a broquinha chata você consegue resolver esse problema aí. Então eu quis trazer esse vídeo para finalizar essas informações. Estou disponível aí para comentários, para o e-mail e para contatos via WhatsApp. Que é muito comum eu receber e é um grande prazer. Adoro, 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 adoro responder todo mundo. Bom gente, resolvemos aí a questão. No geral, a única coisa que eu vou mudar agora é essa peça aqui. Então no próximo vídeo desse aí já já, quando chegar a minha matéria-prima, vocês vão ver essa peça aqui modificada, né? Na verdade é a mesma peça, só que vai ficar com a chapa preta, tá? Essa aqui do X vai ficar branca. E eu vou deixar essas branquinhas aqui para contrastar, né? Aquelas lá ficaram pretas no branco. Essas vão ficar brancas no preto. E essa vai ficar preta no branco. Então eu acho que vai ficar bem bonitinho. Vai ficar legal. Vai ficar descolado. Beleza? Pessoal, para arrematar aqui as informações, durante a semana nós produzimos aí alguns vídeos e trouxemos para vocês aí essas informações. Isso aqui não é um probe. Isso aqui é uma sonda que é utilizada, né? Essa aqui, ela tem um pouco de eletrônica nela. Mas o importante é salientar o seguinte. Testem tudo antes de usar, tá? Esse é o tipo de ferramenta que você não pode desprender os olhos. Quando você estiver trabalhando, você tem que ficar do lado do painel de controle, próximo ao botão de emergência. Tá bom? Por quê? Porque se uma peça dessa falhar e você mandar ela buscar o zero para poder fazer o nivelamento e ela continuar descendo e alguma coisa acontecer de errado, você vai quebrar a sua CNC e eu não quero que isso aconteça, tá bom? Então se você for usar, a minha teoria está alertado de tomar as devidas precauções, tá? A primeira delas é ficar próximo desse botão aqui. Pum! Bateu o dedo aqui, parou. Tá bom? Então é isso. Não tem muito o que falar porque, tipo assim, são ferramentas de baixo custo que eu criei para ajudar as pessoas que não têm condições de desenvolver projetos mais avançados, etc, etc. Então, até porque também não é uma coisa tão simples assim, envolve um certo raciocínio nisso. E algumas pessoas estão tendo dificuldade de entender, mas não é culpa de ninguém, né, cara? Eu acho que é uma questão de respirar e parar para poder analisar a situação. Quando eu uso probe, probe, mesmo que ele toque com muita leveza... Deixa eu pegar aqui meu probe e vou explicar. Tá aqui. Quando a gente prende... Deixa eu tirar essa sonda para lá. Quando a gente prende essa garra na fresa, nós fazemos com que ela feche um contato ao encostar na superfície, no caso aqui do PCB, né? Então ele gera um contato elétrico. Então ele encosta e sobe, encosta e sobe, encosta e sobe. Ele faz uma certa força aqui, não para exatamente no momento que ele toca, mas ele para o mais breve possível, tá? Então esse é um probe, gente. Esse aqui é um probe. Essa tecnologia que eu criei aqui e que está apresentada aí, que foi criada e testada com sucesso, né? Resultados tiveram sucesso. Inclusive, algumas pessoas que tinham problema com a CNC Revolution, aquela estendida, né? Que usa aqui um metro de guia linear de 16 milímetros, ela sofre uma curvatura. Então, pô, o Gilmar documentou e mandou foto. Está lá na comunidade do nosso canal. E vocês podem ver. Ele teve sucesso com o Fresa VBIT. Então, gente, é para isso que essa ferramenta aqui serve, tá? Então isso aqui é um probe. Não confundam um probe com essa ferramenta aqui, tá bom? Isso aqui é uma sonda. E eu deixo, deixa eu explicar para finalizar isso, porque eu quero falar de um novo projeto que vai acontecer. Então, pessoal, essa peça ou essa peça, essa sonda, o que ela faz? Isso vai variar muito de CNC para CNC, porque eu não sei onde que é o zero da sua, tá? A minha eu uso aqui. Eu zero a minha aqui e ela anda para o lado positivo, tá bom? Então, ela vai mapear dependendo da resolução configurada. E me falaram hoje nos comentários, Cuidado, Juarez, cuidado, Juarez, não usa isso, Juarez. Você não testou esse trem direito, rapaz. Isso aí não fecha contato no momento exato do toque. Gente, no momento do toque, mesmo que ela demore a descer, deixa eu falar com bastante calma aqui para vocês entenderem. Na hora que ela desce, aqui já tocou, ó. Mesmo que ela continue pressionando, uma hora ela vai parar. Se os contatos estiverem íntegros, ela vai parar. Então, ela vai fechar contato. Ela está interligada no probe. Está usando o SCL da Shield, né? Que é referente lá no Arduino. Ela vai baixar. Vai encontrar, vai levantar, vai baixar, vai encontrar, vai baixar, vai encontrar. Não importa. Não importa o momento que esse botão... O tempo que ele ficou pressionado. O mais perigoso disso tudo é a peça não suportar a pressão. Mas não vai acontecer e desce muito devagar, gente. Desce muito devagar. Vocês já viram os testes aí no vídeo, em um ou dois vídeos anteriormente. Então, não se preocupem com isso porque não vai dar erro, tá bom? Então, uma sonda probe tem só a função de marcar pontos na superfície. A minha faz a busca no Y e depois ela volta no X e vai, vai, vai. Dependendo da resolução que eu fizer, quantos pontos eu mandar ela andar. Então, é um projetinho baratinho que resolve o problema e não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Ela demora... Pode ser... Aí falam, ah, mas esse botão não tem uma resposta muito rápida. Tem um delay. Cara, que seja de décimos, que seja de centésimos, que seja de milésimos. Não afeta, tá bom? Não afeta. Você vai em determinado momento ver que o probe vai acender. Eu fiz o teste e vocês viram que funciona. Então, a função da sonda é mapear a superfície, independente do tempo que demora e que esse botão se ative. É claro que ele vai ativar mais rápido do que a peça vai quebrar. Isso é muito óbvio. A CNC não vai ficar descendo toda a vida e vai pressionar isso de uma forma que isso quebre. Demora aí, gente, uma fração de segundos. Então, não dá tempo disso quebrar, tá? Então, esse probe aqui é mais elétrico. Esse aqui é mais eletrônico, porque tem componentes eletrônicos nele. Mas os dois funcionam. Está testado, comprovado. Algumas pessoas criaram seus próprios probes. Tem um amigo nosso aí, gente, que eu vou mostrar o projeto desse cara. Ele mandou o vídeo pra mim. Não é brincadeira. Ele fez com uma moedinha de 10 centavos. Quando fecha contato lá, a peça vai fazendo escaneamento. Ele não deixa de fazer nivelamento, tá? Então, o nivelamento, mais uma vez, é importante pra quem usa fresa de bit, pra quem quer fazer rebaixos precisos ou cortes precisos. Enfim, pra esse tipo de situações onde a usinagem tem que ser muito precisa. Beleza? Então, é essa a função, tá? Mesmo que role um atraso aqui de algumas frações de segundo, o contato vai acontecer, tá bom? E se você não confia muito no projeto, eu aconselho que você não monte, tá bom? Mas a gente já tem prova aí que funciona. Visite a comunidade e acompanhe os resultados positivos do projeto. Então, tá bom, gente? Deixa eu tirar o probe pra cá e falar desse novo projeto que vai rolar. Diego Mendes, um abraço pra você, meu querido. Chegou pra mim hoje aqui, ó, meu HC05, o módulo probe. Perdão, módulo probe. O módulo, tô viciado, né? Por isso que eu quero acabar de falar hoje pra mim, probe é um assunto encerrado, tá? Esse aqui é o módulo Bluetooth HC5 que eu vou implementar aqui dentro do painel de controle pra que eu possa remover esse PC daqui, pra que ele não seja tão afetado pelos resíduos, né? Gerados pelas usinagens. Quando eu tô usinando plástico, tá uma beleza. Mas quando a gente pega pra usinar e gera umas rebarbas de pó de MDF, aí a coisa fica séria, né? E como a gente não tem faxineira... Bom, gente, então é isso. Pra montar o projeto, o próximo projeto, se vocês vão encarar, a gente vai precisar desse módulo Bluetooth, que é o módulo HC5. E eu vou precisar também, se não houver um Bluetooth nativo no seu dispositivo que conecta aí a Shield, você vai ter que comprar um módulozinho desse, tá? Então aqui você vai gastar no máximo uns 30 a 40 reais pra adquirir essas duas peças, tá bom? E com esse projeto a gente vai fazer com que a CNC trabalhe longe do PC. Então a gente vai tirar o PC de perto da CNC, tá bom? E fazê-la se comunicar por Bluetooth. Fazer o painel de controle, fazer a Shield, fazer a Shield se comunicar com o seu PC sem cabo, né? Nós não vamos mais precisar desse cabo USB aqui, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, dúvidas deixem nos comentários, vocês sabem como entrar em contato comigo. E fica encerrado. Eu acho que não há mais dúvidas com relação à sonda probe. Dê o nome que vocês quiserem, tá? As informações que eu queria passar, mais importantes das atualizações da CNC estão aí. E esperem aí, não deixem, né? Se você está afim de atualizar a sua CNC, faça download aqui pelo link que vai ficar disponível na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus, hora da gente descansar. Num próximo vídeo a gente se fala mais. Abraço, tchau, tchau.